Carnaval em Casa 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 Papa Léguas, Papa Léguas às 15h no Youtube, Papa Léguas, vamos para o próximo, no domingo dia 14, confira neste domingo, neste domingo teremos a Super Live Festival, Vieti com Matheus Aleluia, Cell e MC Troia às 15h no Youtube, também teremos Bel Marques às 16h no Youtube, os Barões da Pisadinha e Matheus e Cauã às 14h também no Youtube, e também Preta Gil às 16h no Youtube, vamos para o próximo, na segunda, dia 15 também tem Live, então vamos conferir, segunda-feira teremos Piscirico aqui no Youtube às 17h, Piscirico, na segunda-feira, dia 15 de Carnaval, e aí, faltou alguma Live? se faltou alguma Live, comenta aí, deixa aí nos comentários, comenta aí qual é a sua melhor Live deste fim de semana, deixa aí nos comentários, e também me segue lá no Instagram, juniudivulgações, juniupontes21, comenta aí, se inscreva-se e ativa aí o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações, sejam todos bem-vindos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!